Que eu sou do sul Uma das ações do Parque da Harmonia nos festejos 2014 é exatamente a difusão e ao mesmo tempo a propagação do plano de ação social do movimento tradicionalista gaúcho. Conosco a administração, o colega Rogério Bastos e Natália Ferreira, que é da Kinder, o Centro de Integração de Criança Especial. E nós estamos aqui na frente do estande da Barão, onde acontece neste momento um congraçamento e ao mesmo tempo o final de uma grande tarefa. A Natália vai nos contar um pouquinho como é esta parceria. Bom, no ano passado a erva Barão procurou a Kinder então para estar fazendo essa parceria. Nada mais é na verdade do que toda a renda arrecadada com a venda da erva, do reabastecimento das cuias, né, é revertido para a instituição. A Kinder é uma entidade que atende em torno de 290 crianças com deficiências múltiplas e nenhuma dessas crianças tem custo nenhum nesses atendimentos. Então, na verdade, a gente sobrevive de parcerias, de doações e veio muito de encontro, assim, a toda a situação da Kinder, essa parceria que a Barão fez, né, para a sustentabilidade da instituição. O Rogério Bastos, além de colega jornalista, é um produtor, é um historiador também, um pesquisador e está aqui fazendo mágica. Agora há pouco escondeu uma caneta, não foi gringa. E vai contar aqui para a TV Tradição como é que é participar de uma atividade como essa. Há bastante tempo a gente trabalha com crianças aqui no Parque da Harmonia. Independente de idade, sexo, cor, como está fisicamente, o importante é que elas venham aqui, aprendem as coisas da nossa tradição, se orgulhem de ser gaúchos como nós somos e que isso nos empolga e nos motiva a cada ano. São mais de 20 anos aqui no Parque da Harmonia fazendo esse tipo de trabalho e que quando chega setembro a gente fica feliz de poder ver essa criançada passar aqui pelo parque e poder contribuir para que daqui a alguns anos sejam elas que estejam aqui no nosso lugar. Gringa, será que ele vai mostrar para a gente como é que ele fez a mágica de esconder a caneta? É gratificante participar de uma atividade dessa? Muito. Eu acho que o Rogério não vai nos contar o segredo da caneta, né, Rogério? Mas eu acho que ele vai mostrar para as crianças, de todo o mundo, porque a TV Tradição, olha aí, sumiu a caneta. Quem viu, viu. Quem não viu, venha nos visitar aqui no Parque da Harmonia, nos festejos Farroupilhas 2014.